Vídeo de Fashion Hall e hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas últimas escolhas da Urbanic. Oi gente, tudo bem? Bom, vocês já sabem que a Urbanic é uma super parceira minha, eu tô sempre mostrando as minhas escolhas, os meus looks de lá, né? Pra quem não conhece, a Urbanic é uma marca de Londres, que a gente consegue comprar de forma muito fácil e acessível, tanto pelo site como pelo aplicativo. E o e-commerce tem uma variedade enorme de peças e produtos pra todos os gostos, e ainda temos cupom de desconto pra vocês conseguirem garantir peças lindas, com qualidade incrível, naquele precinho que a gente gosta. Vou fazer naquele formato que eu sempre trago aqui, que eu sei que vocês gostam, vou mostrar todas as peças no corpo, mostrar os detalhes, mas antes eu queria falar, contar um pouquinho aí de uma novidade da Urbanic, que agora a marca é sustentável e vem explorando cada vez mais o uso de materiais biodegradáveis e reciclados nas embalagens. Tanto que as embalagens mudaram, então eu recebi tudo dentro dessa caixa de papelão, sem aqueles saquinhos plásticos, sabe? Tudo pra reduzir mesmo o desperdício de plástico, né? Então eu queria só fazer essa observação aqui no início, porque eu acho muito importante quando as marcas se preocupam e têm mesmo essa responsabilidade social. E, gente, as minhas escolhas dessa vez foram pensadas aí pra essa temporada de primavera-verão. Então selecionei peças que estão em alta, que são tendências e que vão estar com tudo aí nessa estação. Então assiste até o final, porque vai ter muita dica boa e informação de moda também. Então, gente, começando aí com uma super aposta pra essa temporada de primavera-verão. Eu já tenho visto bastante, mas eu acho que vai ganhar ainda mais força, que são os tons claros, tons neutros. Então branco, nude, off-white. E eu escolhi essa blusa, que eu acho que foi a minha peça preferida dessa compra. É um cropped, na verdade, feito em crochê. E esse também é um outro ponto. Tecidos mais naturais, mais artesanais. Também vem com tudo. Então apostem, tá? E eu achei ela tão graciosa, tão feminina. É um crochê com uma trama mais aberta, só que mesmo assim a transparência fica bem discreta, né? Vocês estão vendo que eu tô com um top de renda por baixo, mas quase nem dá pra ver. E eu achei lindo esse trabalho, desse acabamento, ó. Eu achei muito chique. É uma blusa, assim, bem diferente de tudo que eu tenho. Com certeza eu vou usar muito. Tanto pra fazer essa proposta, assim, de looks monocromáticos, total white, mas também pra usar com jeans, com peças coloridas, estampadas, enfim. Eu acho que ela vai cair aí muito bem com várias combinações. Essa daqui é tamanho único, tá? Mas ela vestiu super bem pra mim. Não ficou tão agarrada, ó. Ela ficou mais soltinha. Então eu acho que deve atender aí até um tamanho médio. Segunda peça. E eu escolhi esse vestido porque eu amo peça única. Eu acho super prático, principalmente agora pro verão. Esse daqui é bem fresquinho, comprimento mais curto, né? E ainda na paleta neutra, ó. Agora num tom de nude. E essa peça tem alguns detalhes que fazem a diferença. Pra começar pelo decote. Daquele decote Degagé. Que tem como se fosse essa sobra mesmo de tecido. Alças finas. E olhem essas costas. As alças cruzam. E fica com um decote super bonito aqui atrás. Eu amei. Tem elástico aqui, ó. Na cintura. Então, acaba que fica ajustável, né? E bem confortável. O tecido também, gente, desse vestido. É bem gostosinho. Bem maleável. Então, ele se ajusta mesmo ao corpo. E esse detalhe aqui de... É como se fosse um cinto, né? Com essa corrente dourada. Ele também é regulável. Então, dá pra deixar mais apertadinho. Ou então, mais solto. E o tecido, não sei se vocês vão conseguir ver por vídeo. Mas ele tem, assim, um brilho bem discreto. Quase que nem dá pra perceber. E eu achei que deu um efeito, assim, muito mais bonito mesmo pra peça. Eu deixo aqui na tela pra vocês os tamanhos. E também vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? Mas, se eu não me engano, essa daqui eu pedi no tamanho P. Talvez eu pediria num tamanho maior. Assim, o P serviu perfeitamente. Mas eu acho que o M ficaria, sei lá, talvez uns dois dedinhos mais comprido. E aí, eu prefiro, tá? Eu acho que eu me sentiria mais... Mais confortável, mais à vontade. Outra aposta certeira é o gorro chique. Que tem esse estilo mais hippie, né? Gente, tenho visto bastante. Principalmente batas. Com bastante bordado, aplicações em modelagens mais amplas. Então, nada muito justinho. E eu achei que esse vestido aqui tem tudo a ver. É bem essa pegada, essa vibe borro. Então, ele tem essa forma mais solta no corpo, né? Não fica nada justinho, ó. Ele é até bem grandão. Não é nada cinturado. E ele é todo bordado. Olha que coisa mais linda. Ele é forrado, então não fica nada transparente. O que eu achei legal é que ele tem dois bolsos frontais. As alças são de amarração. E as alças são bem compridonas. Então, dá pra amarrar, fazer um laço bem bonito. Ou então, colocar assim pra trás e deixar mais discreto, né? Aqui nessa parte. E aí, aqui na barra, tem esse acabamento em franjas. Que eu achei que deu um toque mais especial pra ele. Esse daqui eu pedi no tamanho P, mas eu acho que o PP ficaria melhor. Porque ele já tem essa modelagem, essa proposta mais over, né? Mais ampla. Então, eu acho que o PP vestiria melhor. Eu achei que ficou sobrando um pouquinho aqui nessa parte, sabe? Mas, enfim, vou usar mesmo assim. Achei ele uma gracinha, fresquinho também. E aí, me contem se vocês gostam dessa moda. Se vocês vão aderir também. Ou se não faz muito o estilo de vocês. Outra peça com textura também. Agora, uma regata, um tricô. E eu amei essa blusa, principalmente porque tem um mix aqui de duas linhas. Uma mais clara, né? Nesse tom de bege. Com preto. Então, dá esse contraste super legal pra ela. No acabamento, ó. Também tem uma faixa preta. E ela tem um comprimento mais alongado. É que eu tinha dobrado, né? Mas, olha que gracinha. Com certeza, eu vou usar muito essa blusa, gente. Porque dá pra combinar de várias formas, né? Também, com jeans, com shorts, saia. Enfim, muito fofa. E fresquinha também. Não é um tricô pesado. Então, dá pra usar tranquilamente agora no verão. E a parte de trás dela é lisa, ó. Essa estampa, né? De flor. É só aqui na parte frontal. Pra finalizar, uma peça que eu sei que divide opiniões. Tem quem ama e tem quem odeia. Que é a jardineira. Me conta aqui embaixo se vocês gostam. Se faz o estilo de vocês. Eu adoro, gente. Eu acho que é uma peça bem divertida. Bem descolada. E, na verdade, essa daqui eu pedi mais pensando na minha próxima viagem que tá chegando. Enfim, eu tinha pensado em montar um look mais estilosinho mesmo com ela. Numa proposta mais outono-inverno. Em breve vocês vão ver. Mas aí eu coloquei agora pra mostrar pra vocês. Eu gostei também, ó. Nesse estilo mais verão. Até coloquei uma papete nos pés. Cropped em crochê por baixo. Achei que ficou legal. E eu achei ela, assim, uma graça. Porque ela tem recortes, né? No jeans. A modelagem dela da calça é wide leg, do jeito que eu gosto. Não fica tão justo. E é isso. As alças são reguláveis. Então, dá pra ajustar. Eu acho que essa peça aqui eu pedi no tamanho P. Serviu perfeitamente. Mas, assim, ó. Não ficou cumpridona, né? Então, pras meninas mais altas aí, fiquem atentas. As medidas dos produtos, tá? Na descrição e lá nos anúncios de cada peça. Eu tenho todas essas informações. Eu tenho 1,66 de altura. Pra vocês se basearem aí, mais ou menos. Então, é isso, gente. Me conta aqui embaixo se vocês gostam desse estilo de vídeo. E se você gostou, não esquece de me deixar um like. Se inscrever aqui no canal. E aproveitem muito o meu cupom de desconto. Que eu vou deixar aqui na tela pra vocês as informações. Também deixo aqui no box. O link de todas as peças. Todas as informações. Pra vocês acessarem. Fechou? Um beijo especial e até o próximo vídeo.